Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Elisa Crepaldi, meu canal é sobre crochê. E vim iniciar aqui mais um vídeo com vocês, mostrando as minhas prontas entregas da semana, tá? Ó, hoje é terça-feira, e esse tapetinho eu fiz ontem, na segunda-feira, esse parzinho de tapete. Olha só que gracinha, gente! Eu usei tudo tons de bebê. Lilás bebê, amarelo bebê, rosa bebê, azul bebê e a cor cru. Eu ia pôr branco, mas eu achei que o cru deu um detalhe bem legal, porque o branco ia destacar demais, né? E o cru também é um tom bem delicado. Eu fiz aquele modelinho Boomerang, ou Catavento, né? Tenho vários vídeo-aulas no YouTube. Olha, que gracinha, gente! É um encanto, né? E muito econômico de fazer. Aí eu postei ele ontem, a venda já está vendido, gente! Vendi a R$50,00 o par, tá? O que vocês acharam? Deixem aí nos comentários. Agora, gente, vou dar sequência aqui na minha produção, tá? O que eu for terminando no decorrer da semana, eu venho mostrar pra vocês. Ah, lembrando que eu fiz todo no número 6, tá? Agulha 3,5mm e ele ficou medindo 48cm por 70cm de comprimento. Eu usei agulha número 4, desculpa, tá? Porque eu achei que ia ficar maior e ele fica mais molinho. Então, eu preferi fazer na agulha número 4, tá bom? Aí eu fiz até chegar aqui, vamos ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, até chegar a 13 pontos altos no aumento. E aí eu pus duas carreiras de bico de leque. Então, ficou essa medida, 48 por 70. E comecei com 43 correntes, tá? 43 mais 3 pra virar, começando a pegar na quarta. Então, é isso, gente. As próximas produções eu venho mostrar pra vocês. Olha, gente, fiz esse caminho de mesa. Hoje é quarta-feira, terminei ele ontem, na terça. Olha que lindo. Esse caminho, gente, eu tinha visto uma foto desse meio aqui, de bico russo, no Google. Aí eu quis fazer, mas eu fui fazendo a olho, tá? Eu já fiz desse em amarelo e branco e em bege e marrom. E agora eu fiz um cru com vermelho. Olha que lindo. A parte do meio é número 8, tá? Depois que eu tava na metade, que eu já fui ver que era número 8, mas eu continuei mesmo assim. Olha que lindo os pontos. Então, aí eu fiz ele número 8 e o vermelho é o número 6. Olha que vermelho vivo. Esse vermelho é da marca Soberano, é com o Brasil. Aí aqui eu já usei o número 6 pra fazer o bico russo. Aí eu fiz a florzinha, que é um amarelinho mesclado. Ele ficou 49 centímetros por 1,20 metro, gente. Olha que lindo. Quem quiser fazer ele, quiser ter informação de quantas correntinhas eu comecei, aí é só me deixar aí nos comentários que eu falo, tá? Aí, gente, o valor eu tô em dúvida se eu vou vender 80. Vou ver ainda, vou postar ele à venda. Olha, gente, finalizei mais um joguinho de cozinha. Ah, pessoal, esse trilho de mesa que eu acabei de mostrar já foi vendido, viu? Postei na internet e já vendi, graças a Deus. Tô vendendo bem as prontas entregas, não tô conseguindo ficar com nada aqui do estoque. Eu termino de fazer e já vendo, graças a Deus. Aí, esse daí, ó, eu fiz esse joguinho, já tá vendido pra uma tia minha também. Olha que lindo. Ele tá no canal, gente, Atelier Isabela Fernanda, tá? Eu não sei o nome que tá, mas tem vídeo-aula no canal dela. Atelier Isabela Fernanda. Ele ficou com o pequeno 48 por 68 centímetros e o grande ficou 1,20 e 48 de largura, tá? Pra ficar a passadeira com 1,20 eu fiz com 112 correntinhas, tá bom? Achei ele bem econômico. Gente, ele vai 1 quilo e mais um pouquinho de nada de outro rolo. Então, é tipo 1,100, 1,100 gramas, por aí. É muito pouquinho. Eu amei esse modelinho, olha o bico dele. Bem basiquinho, é o que deixa ele mais charmoso, eu acho. Aí, eu fiz todo no barbante número 6. Agulha 3,5. A cor é o bege, né? Que é a marca Piratininga Textil. A cor é marrom, claro, acho que é. Mas é o beijinho, né? O castanho. Ficou assim, pessoal. Lembrando, gente, que o jogo que eu acabei de mostrar, eu vendi pra minha tia por 100 reais, tá bom? Mas ele vale mais, pode pedir 120, 130. Depende da região, né? O valor que consegue vender. Bom, e pra finalizar, eu vim mostrar essa belezinha pra vocês, gente, que eu acabei de fazer, tá? Eu comecei a fazer ele, gente. Na verdade, eu inventei. Inventei. Deve ter modelo parecido no YouTube. Se tem igual, eu não sei. É muita coincidência, porque eu fiz ali a florzinha catavento, né? Aqui, olha. Aí, eu fui inventando. Eu uni, fui fazendo... Porque eu amo esse modelinho. Já cheguei a fazer, mas não era igualzinho assim, tá? Como eu disse que eu inventei, foi o ponto na minha... Ah, os pontos foram na minha conta, né? Eu fui colocando a quantidade de pontos que eu achei que deveria. Então, eu fiz ali a flor catavento. Adoro essa flor, porque ela é meio rasteira, tá vendo? Ela não atrapalha muito pra pisar. Aí, já pensando em iniciar um jogo de banheiro, né? Eu comecei a fazer. Mas aí, eu fiz esse tapete. Eu gostei tanto dele, que eu vou trazer a videoaula pra vocês. Vou ver se eu consigo essa semana já, tá, gente? Disponibilizar a videoaula, porque eu vou fazer assim no jogo de banheiro. Então, eu vou trazer a videoaula do tapete. Desse igual a esse aqui. E da tampa do vaso, tá? Nos jogos de banheiro que eu faço, eu não costumo fazer o pé do vaso, gente. Quando eu crio, eu invento um jogo, eu faço dois tapetes assim, ó. Eu prefiro, porque tem gente que, às vezes, não gosta de colocar no pé do vaso. Prefere colocar no box, ou na pia, ou na porta. Então, é um ou outro, é muito poucos que eu faço com o pé do vaso, tá? Então, esse daí eu vou trazer pra vocês só o tapete oval e a tampa do vaso com duas flores, tá, gente? Essa semana eu vou trazer. Eu até gostaria de pedir ideias pra nome que eu devo dar pra esse tapete, tá, gente? Pra pôr na videoaula. Que nome vocês acham que eu devo dar pra esse modelinho de tapete? Deixem nos comentários pra mim ver, tá? Tá? Então, gente, olha. O rosinha é o rosa médio da marca Piratininga Têxtil. Aí, eu coloquei o cru. E esse aqui é o verde jade da marca Piratininga, tá? Olha que lindo! Ele é muito forte. É o verde esmeralda, né? Verde jade, a mesma coisa. Então, eu coloquei essa combinação de cores que eu achei que ficou maravilhoso, gente. Todo feito no barbante número 6, tá? Agulha 3,5 milímetros. Então, essa semana eu vou estar trazendo aí pra vocês, tá? Pra finalizar, gente, eu gostaria de pedir quem não for inscrito, que se inscrevam no canal, tá? Pra tá me dando uma ajudinha aí. Dê seu joinha aí no vídeo, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigada por acompanhar até aqui. Tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.